Música Oi Caio, desse ambiente que deve lhe trazer algumas lembranças, queria trazer a sua memória de que tem um grupo de irmãos aqui que lhe ama muito, que lhe deseja a bênção do Senhor, a confirmação da vontade dEle e tenha-se grande expectativa de ver o que Deus vai fazer contigo nos próximos anos. Deus te abençoe, estamos sempre lembrando de você, orando por você e esperando que o Senhor possa mostrar todo o seu amor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala meu amado, tudo bem com você? Quero te abençoar nesse dia, queria deixar para ti uma palavra que Paulo disse falando do corredor, que não corria em vão, esmurrando como no ar, mas que corria com uma meta, com um foco, né? Queria te abençoar com essa palavra, dizer que espero que esse ano seja um ano que você conquiste coisas preciosas para o Senhor, nos seus estudos, mas principalmente, possa cooperar efetivamente com o propósito de Deus, fazer discípulos, poder ser bênção aí onde você está e as metas que você colocou no seu coração um dia, que elas sejam alcançadas, que elas possam fazer frutos sobre a tua vida, sobre a igreja de Jesus, que você continue jogando muita bola, mas principalmente, fazendo a vontade de Deus, sendo 10, com proposta eterna de Deus. Um beijão, Deus te abençoe. Te amo, tá? Meu prezado e capacitado no Senhor... Ih, já parou? Tá valendo. Caio, saudade é grande, rapaz. Vem embora pro Brasil. Sentindo sua falta aqui. Mas espero que quando você voltar, a gente possa sentar, conversar muito, falar das coisas do Senhor, que o Senhor tem feito na sua vida e na minha vida. Deus te abençoe, cara. Volte mesmo. Dota um beijo pra ele. Um beijão. Oi Caio, que bom poder falar com você dessa forma, já que tá difícil a gente se comunicar mais diretamente. Mas eu queria desejar pro teu coração que a obra do Senhor, que ele começou, ele continue. E que onde você está, você possa frutificar, manter teu coração guardado em santidade, em amor, se relacionando aí com o mundo de forma santa, sendo frutífero mesmo na obra do Senhor. E que você volte logo aqui pra gente voltar a ter a comunhão de pertinho, pra te dar um abraço e te amar de pertinho, tá? Mas fica firme aí. Um beijo daqui da igreja e dos irmãos que te amam. Oi Caio, querido. Olha, eu pensei em você e me lembrei das tapioca que eu fazia pra você, lembra? Estou lhe esperando. Assim que você chegar, vamos fazer a festa da tapioca. Um beijo, parabéns. Muita saudade. Caio, estamos aqui. Lembrando de você, me mandando um abraço muito bom, muito gostoso. E todos com saudade de vocês. Deus lhe abençoe. Mais um aniversário, muito bacana. E lembre-se sempre o que Jesus disse, né? É isso que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos céus. E se apegue a isso, que o Senhor vai lhe fortalecer cada dia, nessa sua caminhada profissional e espiritual. Deus lhe abençoe. Caio, você é um miseravão, certo? Você saiu daqui e agora deixou um rombo aqui, certo? Eu dei o seu companheiro aqui só pra me dar trabalho, brincadeira. Meu companheiro, na verdade, seu irmão. Mas eu estou morrendo de saudade de tudo, velho. Aparece aqui, porque sem você é meio complicado assim. Não, eu não dou parabéns pra ele, não. Ele não gosta de ser revoltado. Ele não gosta, eu sei disso. Caio, muita saudade. Parabéns. Estamos aguardando você no final do ano aqui. Oi Caio, sua amiga internacional. Parabéns, viu? Deus abençoe você aí. A gente tem uma família de Harvard, em sua homenagem, representando aqui os Estados Unidos, na ação americana, né? Era isso. Beijo. Vamos tu, boy. Caio, quero eu te dizer a saudade que estamos sentindo com você. Você tem feito muita falta na minha vida, na vida de Anaísa. Olha, às vezes eu choro só de pensar as noites que nós estávamos lá no violão, cantando e tocando. Eu sei que o seu desejo é de ficar por aí, mas, Deus seja feito a vontade. Parabéns. Nós te amamos. Muito. E Deus continue te abençoando. Volte logo. Volte logo. Se puder. Eu passei dois meses com você, velho. Foi legal, viu? Foi legal. Ah não, foi um mês. Parabéns. Aí meu amigo Caio, que Deus te abençoe. Que você possa crescer mais e mais aí no Senhor. E que você possa voltar para visitar a gente algumas vezes, viu? Beijo. Amo você. Jonathan e Eric não querem gravar o vídeo. Foram convencidos por mim. Jonathan. Parabéns aí, jogador. Deus te abençoe. Que lindo. Parabéns. Foi lindo. Pronto. Caio, feliz aniversário. Parabéns, Caio. Parabéns, Caio. Saudade. Volta logo. Tchau. Parabéns, grande Caio Caio. A gente está morrendo de saudade do meu amigo. Meu amigo, eu chego aqui e você vai embora. Não pode não. Beijão aqui, ó. Um grande abraço para você, lindo. Valeu, Caio. Parabéns. Deus te abençoe, tá? Boa sorte aí. Volte logo. Valeu. Tchau. Caio, essa aqui é Sorquim, barbárie de França. Ela está doida para lhe mandar um abraço. Sorquim, beijo para Caio. Beijo. Agora uma palavra daquela que lhe deu a luz. Parabéns, Caio, pelo seu dia, meu filho. Que Jesus lhe abençoe, que lhe ilumine, que lhe munte a paz, muita felicidade. E que esse dia 18 não demore muito, que chegue logo. Que estamos lhe esperando. Um beijo e um parabéns bem grande da sua mãe. Que não esquece. Meu Deus, eu estou aqui. Mano, passei aqui para abençoar a sua vida. Pedir que Deus te abençoe, te dê graça, te dê sabedoria. Posso agraciar seu coração. E todas as coisas que você possa buscar, busca intimidade com o Senhor, busca comunhão. Busca ser conhecido um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus conta, um homem que Deus confia. Que Deus possa também soar muito a ele. Se você precisar de um jogador, estou aqui e posso te ajudar aí nos Estados Unidos. Mas só estou certo. Estou aqui, mano. Que você possa cooperar sempre com a proposta de Deus. Permanece no Senhor e assim os fundos vão vir naturalmente. Deus te abençoe, dê muita graça e sabedoria. Estou aqui, mano. Te amo. Caio, volte logo. Sem me ajudar a carregar as cadeiras aqui. Ah, mas você nunca carregou mesmo. Não, então deixe para lá. Mas Deus te abençoe, dê muita graça e sabedoria. Não sei, faltou as palavras que eu não esperava, mas desabençoe. Um, dois, três, quatro. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Tchau, tchau.